Música Meque, meque, família, daqui falo, jota privado Atenção, eu jota privado Adriano Mendes de Carvalho está a pedir 2 milhões de indenização Ao jornalista que denunciou as suas más práticas Antônio Venâncio diz que Angola vai conhecer uma bela surpresa Após declarações de Sérgio Raimundo Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega de você, a TV que não bajou lá você, mano E a família, segundo escreveu aqui o site, ali o Pasta News, é isto mesmo Adriano Mendes de Carvalho está a pedir 2 milhões de indenização Ao jornalista que denunciou as suas más práticas Virou moda agora, né? E a Procuradoria Geral junto ao SIC enviou, né? No dia 19, um documento ao advogado do jornalista Capita Inga Que prevê pagar 2 milhões de Kwanza Onde o requerente é o governador da província do Kwanza Norte Por crimes de difamação Estou calmo e sereno Fizemos o nosso trabalho e reportamos com a verdade Porque o mesmo jovem também tem um processo Diz o jornalista que diz ser um processo político Uma vez que vem reportando a realidade que o povo do Kwanza Norte Passa há dois anos nesta conformidade Conta o Inga O governador Adriano Mendes de Carvalho Está vendo coisas onde não Está entendendo? A província está cada vez mais péssima Para reparar a província Organizando-a fora das montanhas e na escuridão A ficar a perseguir as pessoas Que trabalham para ver a província em outros patamares Disse o diretor da informação da TV Nzinga E a fonte Lilpasta News Agora, o site Angola24.org Traz aqui outra notícia dizendo também que Antônio Venâncio diz que Angola vai conhecer uma bela surpresa Após declarações de Sérgio Raimundo E o engenheiro civil Antônio Venâncio Militante veterano do MPLA Há 48 anos que recentemente manifestou a intenção de candidatar A liderança do seu partido Descreveu o jurista Sérgio Raimundo Como sendo um verdadeiro patriota E possuidor de humanidade intelectual E há dados que o Angola24.org teve acesso De acordo com Antônio Venâncio É a tamanha amizade entre ambos Bem como a partilha de recordações Que ainda hoje lembra-se E falamos da boa língua russa Há horas vagas Uma curiosidade A revelo pela primeira vez Enquanto estudantes universitários Na então União Soviética E na cidade de Minsk Numa grande assembleia de estudantes Estava eu a ser eleito vice-presidente da União dos Estudantes Angolanos Na antiga URSS E sentado ao meu lado estava o Sérgio Raimundo Contou Antônio Venâncio Para o engenheiro Antônio Venâncio A generalidade do Sérgio Raimundo A sua coerência O seu patriotismo E a sua humanidade A humildade intelectual Fazem um jurista Fazem do jurista Uma incontornável figura Nobre e notável Da sociedade angolana Provavelmente os angolanos Conhecerão dentro de momentos Uma bela surpresa Concluiu Venâncio Ao partilhar dados De Sérgio Raimundo Em entrevista à Rádio Essencial Em que afirmava Que só aceitaria Ser procurador da república Se tivesse autonomia De abrir um processo Contra o presidente da república Vale referir que O emblemático advogado angolano Sérgio Raimundo Que tem sido defensor De vários políticos Arrolados em casos De corrupção Esteve no final da tarde De terça-feira Dia 16 A ser entrevistado Na Rádio Essencial Numa conversa descontraída O advogado Foi questionado Se aceitaria Ser procurador da república Tendo respondido Que nas condições atuais Não aceitaria Ser procurador Geral da república Questionado Novamente Sobre se aceitaria Em condições Raimundo respondeu Que só aceitaria O cargo Se Angola Ativesse o figurino brasileiro Em que até o procurador Tem autonomia De abrir um processo Contra o presidente Em exercício Como aqui não é possível Não aceito Nem ser procurador Defendeu Na ocasião O advogado negou Que seja político Asegurando que neste momento Não está filhado A nenhum partido Embora já tenha sido Militante do MPLA Durante muitos anos Nunca fui militante Do MPLA Como são muitos hoje Que vão aos comícios E põem camisolas Do MPLA Todos os dias Mas só estão lá Por causa do tacho Já fui político ativo Fui comissário político Fui subdiretor Da escola política militar Comandante Gica E orgulho-me Do meu passado Já mobilizei tropas Para fazer a guerra Fui chefe do pessoal De quadros de comando Geral da polícia E andei pelo país Lembrou Sérgio Raimundo Disse que Tem um MPLA No coração E não muda de partido E que decidiu Afastar-se da política Porque entende Que enquanto profissional Liberal Não pode ser Um político ativo Fonte Angola 24 horas Epa Boas declarações E a família O vídeo de hoje foi esse Se você é escritura Sabe o que fazer Se inscreva no canal Ativa as notificações Partilha o vídeo Comenta por que está Minha notícia Vocês não sabiam Saber a partir de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família Distantes Para aprender a família Neto A família de Léo Continua Os nossos contatos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Escreve a sua opinião Que é muito importante Até o próximo vídeo MSTV A TV que chega até você A TV que não vai ajudar você Mania